Os coxinhas mais top do Instagram parte 3, então vamos começando aí com esse coxinha vermelho nas rodinhas de ferro, mano se liga que qualidade, rodando macio, provavelmente suspensão fixa né, porque dá pra ver na rodagem aí que o carro é confortável, não precisou de muita coisa, colocou um para-choque aí mais novo do Classic né, a grade também já é mais atual, já mudou ali, deu outra aparência no carro, olha ele de lateral, mais um carro aí provando que não precisa de muita coisa pra ficar bonito né, esses coxinhas são muito bons de mexer, e esse aí é de menina tá, passando pra esse wind vermelho nas catavento, spoilerzinho lateral, também ligou aquela setinha ali no paralama, mano olha que carro da hora, spoiler bem diferente né, dos outros, a grade ali parece que foi bem trabalhada, a gradezinha do para-choque é diferenciada também, e olha que carrinho alinhado cara, esse aí ficou top hein, ficou bem diferente, topíssimo, essas rodas catavento aí ela casa com esse carro, não tem como cara, é muito top, muito incrível mesmo, e esse aí olhando rápido parece um GSI né, com esse aerofóliozinho aí também, olhando rápido dá pra enganar hein, ficou numa altura também social né galera, tá rodando macio aí ó, provavelmente também é suspensão fixa ou rosca, e é isso cara, as coxinhas não precisam de muita coisa pra ficar chique. Não podia faltar também aquela seta conjugada, e esse pisca lateral aí cara, dá um charme a mais no carro né. Temos esse outro também com essa roda, aro 17 se não me engano do Calibra, réplica do Calibra, uma roda que casa muito bem com o Corsa. Mais um vermelhinho dessa vez com aro 17 da Montana e aquela alturinha social, e esse aí fez diferente hein, se liga só lá, a Cro foi tudo, tudo G5 aí, tanto no para-brisa quanto nos vidros laterais. Seguindo a lista temos esse coxinha preto aí, com esses apliques laterais instalados, esse é quatro portas né, cara, e ficou muito bom essa adaptação aí desse aplique em cima aí da roda né, ficou bem diferente, é uma adaptação que fica, combina muito bem com o carro. Mais um projeto aí que ficou incrível, essas alternas aí são raríssimas, e esse carro ficou super, super top galera. Olha a gradezinha com emblema do Opel ali né, piscazinho lateral. Cara, esse projeto aí ficou exclusivo, não tem nada igual a esse aí não, ficou bem da hora. Mais um projeto exclusivo aí, essa cor também chama bastante atenção, lançou ali o aerofólio do GSI, e essas rodas aí que são réplicas, se eu não me engano, do Vectra né, lançou também os faróis projetor, aquela setinha laranja ali, chama bastante atenção, e a altura galera, esse aí tá baixo viu, o indiezinho tá baixo. E olha a rodagem dele aí, rodagem tranquila. E esse nome que tá aí, o india 011 Blue, é o Insta do carro tá, então quem quiser conferir mais, é só ir lá e seguir ele hein, olha aí como ficou top. E esse tá baixo viu. Vamos para esse próximo Corsinha aí, é um Corsa Sedan, na altura também, as rodas Axis. Farolzinho ali com projetor, e esse aí parece que tá plotado hein, no fosco. Cara, que barca viu. Esse ficou top. Se liga aí na altura também. Ficou todo no padrãozinho ali hein, todo fosco. Temos também essa picape Corsa com as rodinhas de Honda, cara, e casou com o carro viu. E olha a altura em aquela roda aí ó. Essa daí tá baixo, viu galera. E ela é violenta, o motorzão dela é top. Vai passar aí um take pra vocês, da parte frontal dela, pra vocês terem uma noção aí do intercooler. Olha o tamanho ali do intercooler dela. E olha aí a altura em aquela roda. Roda macio também viu. Picape Corsazinha. Muito, muito da hora. Essa cor aí, casou muito bem com ela. Bom, falei pra vocês. Ligue aí na frente. Ela é suspensão ar, tá. Olha aí a altura em que ela fica. E olha o tamanho do intercoolerzão lá na frente. Cara, que carro lindo, velho. Esse ficou muito da hora. Essa roda casou com o carro. Mais um windezinho na rodagem. Esse aí ó. Baixíssimo. No aquário ali. Carro sem película nenhuma. Aerofoliozinho do GSI. E velho, é a receita. Lançou uma roda, baixou. Corsinha fica da hora. Setia conjugada também. E a frente ali já é do mais novo. Provavelmente deve ser o Corsinha Wind aí. 98. Ou pode ser até o 2001 também. Temos esse Corsinha Sedan. As rodinhas 13. E baixo aí. Ficou bem da hora. Colocou a plaquinha na lateral ali. Vamos para o próximo. Esse aqui tá top também. Bem original. Rodinhas de cadete aro 15. Um carro que ficou bem, bem clean. E muito chamativo, tá. Muito bem conservado. Setupzinho que ficou muito top. Parabéns ao proprietário aí do Corsinha. Falando em exclusividade, tem esse Corsinha aqui, ó. Se liga nesse setup que ele montou, cara. Olha que carro incrível. Não sei nem falar o nome dessa roda aí. Olha que roda da hora. Deve ser de Land Rover, alguma coisa. Sei lá. Mas olha que setup incrível que esse cara montou nesse carro. E se você quer que o seu Corsa também apareça nos vídeos aqui, é só você me mandar o Reels dele lá no meu Instagram, que tá aí passando aí na tela. Arroba Corsa GL, placa preta. Agora aqui eu sou suspeito pra falar, viu. Porque sou apaixonado em Corsinha amarelo. E esse aí, cara, ficou incrível. Aquela adaptação ali do spoiler do GSI no para-choque do GLS. Casou muito bem. E ficou bem discreto, né. Parece até ser original do próprio para-choque. Esse aí é o antigo Corsinha do Nicolas, lá do Rio Grande do Sul. E olha aí. Montou na pegadazinha Race, viu. E pra encerrar com chave de ouro, temos esse Corsinha GL azul. Olha que projeto incrível que esse cara fez. Lançou a frente ali do Classic. Farolzão com projetor. Olha que top, velho. O Angel Wirezinho legal. Nas rodinhas, provavelmente 17. As rodas parecem ser bem maiores, né. Corsinha 1.4. Colocou ali o freio de corrida bem no meio do para-choque traseiro. A altura social. E é sobre isso, galera. Não precisa de muita coisa para a receita do Corsinha ficar incrível. Parabéns aí ao proprietário. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau. Tchau.